Blue Space MENSAGEM A MENSAGEM MENSAGEM A MENSAGEM LITERA MENSAGEM INCENTA MENSAGEM FACE LOGOS Ela bate o burlejo Quando eu vou fazer tudo Ela bate o burlejo Com a dor de o sol Com o pão de a frente Com as portas do burlejo Quando eu vou fazer tudo Ela bate o burlejo Com a dor de o burlejo Com a pãe na chão Alô! Vou trazer dois filhos Você e você vai fazer o burlejo Eu tenho animação, caralho! Quem é o DJ que tá aí? Tudo bem, meu amor? Então fica baixinho mesmo! Olha! Quem tá aí, Victor? Oi? Olha a telefonia! O DJ, caralho! O DJ, caralho! O DJ, caralho! Ah, o DJ, caralho! O DJ, caralho! Quem? Ah, você falou o nome, eu posso sair da blog sem fazer o meu trabalho! Fernando! Fernando Mocha! Então, tá, então você pede pro Fernando colocar novamente que estou com o Médic Pirelli, mas a gente já deve assistir, entendeu? Eu quero ver, a gente vai começar de costa, são 3 tipos de afro, Ah, foi legal! Então a gente vira de costa! Quando a gente virar, gente, eu quero que vocês aplaudem muito, gripe muito! Eu quero animação! Gravem isso e põe no... Entendeu? Claro, de costa! Cozinha, tá bem? Claro, que você... Ah, quando eu sou, eu vou gravar aqui, vou adivinhar! Quando a gente virar, gente! Ou vocês derrubam essa boate! Glória do véu! Glória! Glória do véu! É isso aí, JhLUAR! Boa! 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 Estou me na simulations! Boa! Alcântica é o relativo, hein? Beleza, mim e nao! D joel, pai, filho, filho, filho! . . . . . . . . . Vem, vamo! Vamo, vamo! Vamo, vamo, vamo! Aplausos, gente! Pode dar, meu amor. Não vai olhar, viu? Oi? Pessoal tá perguntando se você tá de fralda... Tá? Boa. Picha comodelo finíssimo! Entendeu? Entendeu? Sem trocar quem, meu amor... Pois não... Tirei pra vender esse livro maravilhoso. Aplausos pro livro, gente! Pensa aí meu livro. Esse livro é... Viscografado Do São Benedito Pode ir pra mim bonita, ela tava escogratando Como esses viadus, mano, uma bicha bonita, né? Olha aqui, olha, beleza? Tá bom pra notícia aí Beleza, ela é pra cober uma, é verdade? Ó, ainda confirma, ó E aqui ela não conta tudo, tá? Eu tô pegando o outro mais parado pra falar a verdade Qual seria a verdade, viado? A verdade é que você não pôs aqui uma vez Eu não sei como os membros, mas... Tá bom, bicha querendo abrir, querendo amar Então, vamos lá Menos Entrou o Rosmaria a noite toda Vigateiro O que foi? Você foi presa? Tá bom Tá boa, viadelo Pois é, filho de cima O que que foi, gente? Quem compete? Acabou nessas bagaçadas, Fernando? Tá, tá, por favor, hein? Bom, meu amor Essa copa aí, ela tá triste Porque ela não recebeu o convite da princesa Da princesa que casou Minha amor, desculpe você, mas eu estava lá Foi numa renascia? Não, meu amor Quem tem helicóptero, quem? Quem sabe, sabe, quem pode me alcançar Alguém me viu no casamento? Não O que que tá falando? O que foi? Tá com falta de energia na casa? Ai, gente, é hora da Elsa Tá bom, meu amor Eu queria agradecer... Você falou do casamento Quer agradecer a sua presença? Eu vou vender primeiro livro e depois eu vou embora Não, é pra você sair agora É pra você sair agora É pra você sair agora Vinhada, vinhada É pra você aguardar lá fora Bicha Bicha, fica nervosa, ela engorda Entendeu? Então Quem tem condições de adquirir o livro agora Comprado pela mão do Cuf da Ele Marten? Você tem condições? Vem, filho da puta Vem, vem, vem É que a bicha não tá nem com um último de 10 Rapidinho Você já falou o preço O preço a gente fala no ouvido O preço não importa, né? Olha o livro Animação Livro Gente, não tava sentando lá, Vento Marcosa? Ele não tava lá na praça? Aplausos, Vento Marcosa Mas de queira lindo? Já falo em vocês Vocês também vão ganhar prêmio, viu? Ok Se me ainda tem uma pessoa que faz show Quando era nova Ela tem 30 anos de noite já Você sabe quem ele lembra? Pepe Neném Pepe Neném Bicha, como lembra aí? Eu tô me vendo no meu passado Ah, é você Na década de 70 e 70 A venda do livro A venda do livro A venda do livro A venda do livro Dá pra você comprar carne e moída Não tem um chuchu Amanhã? 50 reais Será aí pro livro Caso tem bebida Olha, vai tirando dinheiro A condução da bicha Aplausos Primeiro livro Marzina no palco Olha, olha mais a minha querida Vem, 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 vem A sua rede Como tem gente trolo boa boa, né? Ai ninguém entre Agora em Jorge já faz 1 ano que ela deve ter esse livro Eu não sei Vitor Vitor, deixa eu falar Deixa eu falar Eu estou aqui no palco E eu vou falar agora Há muito tempo que eu tenho vontade de falar um monte de coisa na sua cara viu só não ó já deu agora a gente tem que ir embora você deixou logo na manhã na faça da república o que foi eu to lembro que ela morre no final é e o 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 Ah, que é o autor do seu. Pega na caribadeira. Escreve aqui, ó. Aplausos pra minha maminha! Meu amor, depois você vai aqui na chapelearia de outro lugar. Dá pra você. Ui, devolve. Não, mas já... Não, eu adoro mogi. Eu não sei onde fica, mas... Aplausos pra ele, depois você vai na chapelearia. Tem uma loirinha aí, eu autogravo. Obrigado. Pessoas que vão comprar esse livro, hoje estão morando no Juguirim. Entendeu? Então você é bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Bom, bom, bom. Tá, mas tá bom. Aplausos pra ele, gente. Obrigado. E quem quiser, achei que depois eu vou estar ali na chapelearia. Adivinha você que é de fora de São Paulo, que é de... Um monte de dois cruzes. Obrigado. Quero se desvagar pra mandar... Ah, esse é o marido. Quem é o marido? Ó, o marido correu. Pera aqui, marido. O marido não quer mais fazer intimidade. Devagar, devagar, por causa do polícia de novo. Vamos ali, ó. Eu quero falar de coisas maravilhosas que vão acontecer aqui na boate Blue Space. Que é a semana Pride, de 2 a 3 de junho. Mais duas pessoas que nunca vieram na boate. Rapidinho, ó. Que nunca vieram. Você... Vem, você que está desaberto. Então, atitude. Rapidinho, gente. Nunca veio? Vem. Vem. Vem, pronto, pronto. É. Rapidinho, é rápido. Vem, viadão. Ó. E você, gente. Pronto, já foi. Você é quem? Alain. Você é o Jésio ficar quearu Lucas, capítulo 12, versículo 11. Você é o homem? Hej, pavada. E você? Jésio ficar quearu. Diga מ� entre이정. O que é o de você, Jésio? A criança é ninguém. Opa! Tá onde? Opa! Fecha o muro na portuga. Ele pode roubar, mas ele tá aqui nele e isso me enxerga. Quem acha que eu devo ganhar nessa mulher, pode agora! A minha receba na soca. Primeira vez, amor? Já veio alguma vez? Gosta? Que bom! Você tá onde é? Pouco seguro, Maria! Ele entendia, chapa! Fala! Pouco seguro! Mentira! Vamos a ponte, Maria! Você é de banco no ar, né? Não, você! Olha! Ela já fala o nome, ela já puxa o zap! Agora! E você? Para isso? Você faz o que na vida? Ah! Você come? Vem pra cá! Piaça! O pior é o Rei Leão, e begun a nossa raça! Vem nossa! Primeira comunhão! Vai, Lama! Juntos! Amanhã, vamos filha pra primeira comunhão! Primeira comunhão! Viu um pouquinho de tosta? Magoar? Tudo bem, meu amor? É país de fumaça É o seu filho? Oi, é meu filho, por isso aqui Ele não é dele, você Quantos filhos tem? Aqui ainda tem alguma coisa Cinco aqui dentro, mas fora tem mais Há quantos meses você dá? Cinco anos Cinco anos É a primeira vez que eu traguei aqui na The Week Aqui não é Aplausos e vai apertar em prêmio, sai daqui Sua filha da puta, aqui é a tua espécie Ah, meu Deus Vim, foi eu mandar vir embora Pro dia, eu não tinha cativeiro Você faz o que? Faz o que? Mas que cinema E você? Batilete, né? Fala É o que caras. É o que니u Você pôr a bola na casa chapinha frouxa Pra sair me horário Olha, então põe cumprante Música Não lembro se morir, gente Você põe dourissippi guards corrinda em menos de um segundo Vem pra cá Tô lá, foi Bicha, tá? Bicha, não trabalha com uma treca, hein? Fumou a gravasa na cena. Bicha, na corrida que ela deu. Olha, nós vamos dar convite aqui do Pride, de 2 a 3 de junho, tirar e ver os maravilhosos aqui na Blue Space com o DJ Breno, Carolina, Robson, Herbert, o elenco da Blue Space, tá bom? E temos também uma festa do meu amigo Milton, que se chama Outre, com ela diretamente do RuPaul Grand Race, Naomi, Samos! Aplausos! Sim, não, não, cadê o Milton? Então vai ser a primeira aqui que vai trazer a praça do lado da menção do RuPaul. Vai ser na quarta-feira da semana da parada, ok? É assim que eu ia te pedir uma coisa, né? Quando eu estiver dirigindo a parada ao público, você não fala comigo. É isso que eu ia dizer. E eu falo o quê, gente? Toma a resposta ou não? Saindo daqui. Primeira pessoa que eu vi, então é uma festa maravilhosa na quarta-feira, véspera de feriado, primeiro lote já, ó, Ru! Entendeu? Então, não deixe o preço já. E a gente tem o convite pra quarta-feira da Open Beach e temos o convite da semana toda. Vamos ver quem vai levar a nossa honra de dia, o Fernando Busch? E a gente já sabe quem perde. Parou? O que você fez? Faz de novo pra você deixar o maço de você, senhora. Vamos lá? Fernando! A primeira vez que vem, não volta. Chegou na bandeira, vê esse vídeo. Bicho, esse daí vai apanhar. Sabe aquele pau de macarrão? Que, põe no ritmo, porque o Frank, vamos lá, julga mais, cheio de corredor. Abraço! Fala um dia, eu tô conversando. Quem é gay aqui dos quatro? Ei, não, mas não dá mandato, né? Ah, sua namorada é gay, você não. Não, nunca. Uma bichona, né? O que você esconde aqui, gente? Já se ataliza, ela não choveu, não, né? Faz um puxado. Não, Mr. Brown, gente. Você nunca se montou de menina? Faz um gloss. Gente. E eu lembro da minha infância. Fernando! Fernando! É a sua mínima infância. Só você, Picachuva. A pança, só você. A pança, gente. É a sua mínima infância. E a sua mínima infância. É? É? Então falta pra escola Eu quero duas piruetas Um bate-le-fu e um bate-le-go Pera na música Quem acha que eu quero fazer Enquanto a ela agora aplaude a música Beleza? Só é? Claro que não É? 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 Então a gente vai fazer por quê? Falta o salto? Isso! É? 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 Aplausos Você pode vir sábado ou domingo? Se você é um dia só, um outro dia você paga. Eu falei, você tá me tirando também? Pra você virar, quer mais dar beijo? Tem três atletas aqui também. Aplausos para os atletas! Tudo comedora? Eu queria ele desbordar comedora e vou saltar tudo. Duas vezes? Faltadores. Salta? Mas ela não mete salta sim? Salta o tribo. Não! Que faz pirueta? Não, areia. Eu posso! Ah, eu não posso salta em outro lugar, sua areia? Não, eu posso. Quem é a menina do salto? Obrigado, aplausos e vem cá. Obrigada, pode ser. Que isso, uma missão no atletismo. Ó, pra você, também, pra qualquer... Só bebe em trás. E pra você também. Ou bem, bicho, pode vir na porta, festa de feriado. Olha, bicho, bicho, bicho... Bicho, vou ter que ficar no salto. Oi? Já tava lá embaixo. Pra você. Obrigada, viu? Muito obrigada. Adeus, tentei. Tá. E ela sai do cozinho, pra você sair sem alguma coisa. Vai. Tudo bem que você é... Você faz o quê? Algo triplo. O salto é assim, mas você só sabe. Não é nem assim que você dá um salto. O salto é outra coisa. Claro. Você vai dar um saltinho pra gente, nem a gente não ópera. Consegue? Então vai, dá um saltinho, o... O... Salsichão. O salto é o que é pra gente terminar com o salto. O salto. Ficou? Essas gichas não estão me tirando né? Confia-te-a. Vocês são tãouelle, ne aqueles que fazem assim? La tona! Uau! É melhor eu terminar esse show né, gente? Adeu em você. Cês faltam maravilhosos, pra vocês choram. Mas você não é alguém? Não É um vestido, maluco Oi? Então desfila Tom Melhor ficar no salto Aplausos Quer tomar alguma coisa? Claro Então vai no banheiro, pega o morro e toma Aplausos, gente Gente Só para lembrar Amanhã nossa matinee A partir... Oi? Desaniversário Na mulher Mas ficou tão cheio do ano dessa... Jorge, tá falando que tem aniversário Só um minutinho, Vitor, não tem o senhor falar programação Amanhã nossa matinee A partir das 20 horas Espero que todos vocês Tenham um canal no Youtube, gente Me siga Silvete Montina Espuma Montina Tá bom? E semana da parada Hoje Quem sai daqui da parte Ainda tiver no pique Às 9 horas Dá uma alegria, viadão Volta aqui porque Tá com medo Tá com medo Hoje Às 9 horas da viada Hoje Agora 9 horas da manhã Eu faço um show Com os transformistas Lá na praça Lá em pública, gente Quem tem condições de nome Lá na manhã Aplausos Já sai daqui da boate Já sai daqui da boate Caindo, né? Carlos Augusto Cadê o Carlos Augusto? Aplausos, gente Pro Carlos Augusto É você mesmo? Bicha misteriosa Bate com o P Diego Aplausos pro Diego Antônio Rogênio Essas bichas tudo doem no truco Ele É É É É É Olha bichas tudo doem no truco Antônio O que que você tem sua tuta? Você é uma puta lidando pra tudo Tá te foder Quem acha que a posição dela começa com o pé e grita Aplausos Começa com o pé e camina com o ar Grita mais E essa mulher é o que? Luta É o que? Luta E eu também Vamos dançar